A Natália está acompanhando o desespero de um morador que pela segunda vez ele enfrenta o mesmo problema. Cria-se uma espécie de uma bolsa de água que derruba o muro e invade a casa dele. A... é esse aqui mesmo, né? A Natália está acompanhando aí o caso e Natália, pelo que eu vi nas imagens ali internas, parece que a água chegou a quase meio metro na parede dessa casa e chegou a derrubar uma geladeira, né? Mostra pra gente. Exatamente, Aloares. Agora a gente está aqui do lado de dentro, nós mostramos a estrutura lá do lado de fora, que foi derrubada, explicamos o que está acontecendo, você disse muito bem. Forma-se uma espécie de bolsa d'água, na verdade uma cachoeira, que empurra esse muro e o muro cai sobre a casa dele. É a segunda vez que isso acontece, a primeira foi em novembro, Carlão está mostrando aí agora a situação aqui, onde o Carlão está mostrando, antes havia uma área de churrasco. Você já até desistiu dessa área, né, Leandro? É, não, do jeito que está aí agora eu não quero nem mexer mais aí, enquanto eles não solucionarem pra mim, não adianta, né? Do jeito que está aí é... fizer pra destruir de novo. O condomínio deu um jeito, consertou o muro, mas esse muro não aguentou mais uma vez, caiu novamente e aí veio o desespero, porque mais uma vez à noite, chuva forte e você estava dentro de casa. Foi exatamente isso. Por volta das oito horas, né, estava chovendo demais aquela chuva e eu percebendo que caiu muita água, eu fui ver lá o que que estava acontecendo. Aí foi aonde que eu me deparei com o muro que cedeu novamente, depois veio o muro de arrime, eu tive que sair correndo dentro da casa, ficar espendurado na janela aqui, gritando socorro de novo. Você conseguiu entrar aí na casa, Carlão? Pode entrar, viu? Eu não sei se está difícil aí, porque os móveis ficam caídos ali. Vamos entrar um pouquinho dentro da casa e a gente tem uma coisa aqui pra mostrar, Oloares, é o seguinte, o pessoal da CEINFRA, a equipe da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura, disse que ontem mesmo, né, já vieram por aqui, hoje estão aqui na região do bairro da Vitória, Vila Roriz, averiguando a situação, porque muitos alagamentos foram registrados. Um vizinho aqui do Leandro, que mora num outro condomínio, deu uma volta aqui pelo bairro pra tentar entender o que que está acontecendo. A gente vai fazer uma coisa aqui pra poder explicar pro pessoal de casa o que que acontece. Me empresta seu celular aqui rapidinho. Ele filmou com o celular, Oloares, uma situação super crítica. Deixa eu entrar aqui por causa da sombra, Carlão. Vamos mostrar a tela do celular dele? Existem alguns prédios que foram construídos aqui ao redor e o pessoal simplesmente da construtora foi lá e tapou as bocas de lobo, ou seja, o local por onde a água deveria escorrer, ó, tá cheio de concreto. Não tem como essa água da chuva ir embora, por isso a água alaga, né, essas ruas ficam alagadas, a água fica parada e aí a água começa a descer, a entrar nos condomínios, nos prédios, nas casas. Ó, deu uma desfocadinha aqui a imagem, mas você consegue ver a água parada e tudo mais. Isso porque o pessoal dessa construtora teria tampado essas bocas de lobo com concretos. Não se faz. Então já fica a dica aí pro pessoal da prefeitura, dá uma averiguada nisso também, já que eles disseram que estão por aqui. Hoje, Leandro, o que que deve ser feito aqui no seu condomínio, na sua casa? Você já tem alguma ideia? Bom, a principal é, eu acredito que seria fazer uma agarelia pluvial, né, o suficiente pra essa água tivermos... Mas hoje isso não vai ser feito, porque isso aí demora, né? Hoje, como é que vai ficar aqui? Você não vai poder ficar aqui na sua casa? Não, hoje, do jeito que tá aqui, eu não tenho condição de ficar aqui, não. Minha janela estourou, não tem como isso aqui. Agora vai demorar muito tempo me recompor isso aqui. Além da sua paz, do seu sossego, da sua casa, o que que você perdeu ali dentro? Há muitos móveis, geladeira, coisa demais, muita roupa, calçados. Tava me dizendo que até a roupa que você tá aqui, agora, alguém te emprestou. Isso, foi do meu primo ali, pedi roupa demais, tudo. Nossa, é uma situação muito constrangedora. É porque, Oloares, a gente fica falando assim, ah, mas tem que consertar o muro, tem que consertar a casa dele, tudo bem. Em algum momento, nem que seja na justiça, ele vai conseguir isso aqui. Só que demora, ele precisa, às vezes, pagar do bolso dele pra depois ter esse dinheiro de volta. Você sabe o contratempo que é, né? Mas existe também a questão do sossego dele, da paz. Ele vai ter que encontrar um outro lugar pra morar, pra viver, porque ele trabalha, tem que tomar banho todos os dias, tem que sair de casa, tem que dormir, tem que descansar. E ainda tem a questão dos eletrodomésticos, das roupas, dos pertences dele que se perderam. Ele vai ter que contabilizar, reaver tudo isso. Pra quem que ele pede? A quem ele recorre? A situação fica complicada aqui, porque fica esse empurra-empurra, de saber de quem é a culpa, quem é que vai consertar o problema. Ninguém sabe dar uma resposta pra ele de quem é esse lote aqui do lado, que pelo menos já dava um rumo. Pra quem que você tem que pedir ajuda? É, com certeza. Eu preciso saber de quem que é essa área, no fundo aqui, pra gente tomar as medidas, né? Nessas áreas pra gente tá dando andamento. Por que que vai ser feito aqui? Porque do jeito que tá aqui, não pode continuar, não. E você pode continuar aqui dentro, porque realmente é muito perigoso, né, Luares? Agora, Natália, é uma dúvida, o condomínio não consegue entrar na justiça contra a pessoa que é dona desse terreno, é acima, ou até da construtora que tá fechando as galerias lá em cima também? Não consegue... Não é esse lote. O Luares tá perguntando por que condomínio entra na justiça, contra o dono do lote e tudo mais, mas eles também não sabem de quem é. É, segundo a informação que eu tenho, também eles não sobre informar. É tudo assim, Luares, segundo a informação, a gente acha que é da prefeitura, falta bater o martelo pra realmente saber de quem é e de onde essa água vem pra escorrer aqui pra esse condomínio. É, então a gente pede para uma equipe da prefeitura ir até lá, né, pelo GPS, eles conseguem localizar o proprietário, é área pública, não é, tem que fazer alguma coisa, porque é a segunda vez que ele enfrenta o problema. Olha pra você ver, se você olhar pra sua casa, sofá molhado, geladeira tombada, alimentos perdidos, roupa tudo misturada com lama, é tudo perdido, gente, é um desespero danado. Então a gente espera que a prefeitura mande uma equipe lá para verificar de quem é a responsabilidade, porque a gente não pode mostrar isso aqui pela terceira vez, de jeito nenhum mesmo. Obrigado, Natália, a gente continua acompanhando esse caso também, vários estragos, a região de Trindade ficou muito comprometida, o lago Laraguimarães, aquele ali da região central, onde fica o carreiródromo, lá também transbordou, e lá a informação é de que uma rede de esgoto teria sido fechada, por causa de obras também, e aí alagou, todas as ruas em volta ali ficaram alagadas, um problema sério em Trindade, Trindade sofreu muito com a chuva de ontem. Trindade,